Música Criada hoje a política nacional que incentiva os novos cursos de medicina e aqueles que já existem a focar no atendimento ao SUS, o Sistema Único de Saúde. As instituições deverão apresentar projeto pedagógico do curso, perfil da equipe de professores e projeto de infraestrutura. Além disso, representantes do Ministério da Educação vão fazer visitas às instituições de ensino e de medicina para avaliar o andamento desses projetos. A nova política está incluída no programa Mais Médicos, criado no início do mês, voltado para a formação de médicos e também para a inclusão desses profissionais no mercado de trabalho e também no SUS. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, deve conversar com os jornalistas hoje à tarde para dar mais detalhes sobre essa política. De Brasília, Leandro Alarcon.